Salve rapaziada, mais uma vez aqui. Eu vou lá no super né, vou gravando aqui, tem pouca pessoa, só tem mais três, eu vou lá vai ser tranquilo, vou mostrar o que tem lá né, vou mostrar os lute bons que tem. E porque já mostrei o que tinha, acho que foi na ajuda humanitária, nas bases militares. E se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, beleza? Ativa o sininho aí pra sempre tá recebendo notificações. E sempre que postar um vídeo, ser claro que notificado né velho. Não sei se é impressão minha, mas essa mochila tá meio torta, o boneco que tá meio torto. Ah, não tá aparecendo não. Tá torto ele. Vamos lá. Só tem descido aqui. Mano, não acredito que vai ter gente ali né. Mas sei lá né, aqui tem ó. O menino tá assustado. Hum. Acho que não tem ninguém não. Eu vou lá catar munição. Ah, o que tem no suple é essas aqui ó. Colete, capacete, mochila, sempre vai ter uma mochila boa também. Eu vou fazer o que? Vou catar tudo. Tudo não é que não vai dar. Cadê? Mas tem vários capacetes também. Vou pegar outro. E tem vários tipos de arma né. Também vem medkit, medicamentos, vem várias armas, várias munições. variadas né. Tem, dator box, infra red. Vem um monte de coisa. Vem. Vem ver se eu consigo pegar todas as munições. Pronto. Vou ver se eu coloco umas coisinhas na moto. Pronto. Vem ver se eu pego pelo menos algumas armas. Beleza. Tô apanhando do zumbi. Aqui. Onde foi que eu dei? Ah, ainda aqui. Então acaba pela mesma munição aqui. Já encheu. Sempre que você estiver precisando de uma arma boa. Não consegue achar normal. Não consegue achar normal. É só vindo um... Oxi. Do nada tá caindo um... Caiu FPS para 5. Assim eu vou morrer. Como assim, velho. Tá caindo um FPS bonito. Então, as vezes você não quer estar lutando muito assim. Se é novo não serve. É só vindo um super no drop. Você sempre vai estar encontrando o essencial. Não. Colete bom. Mochila. Capacete. Rapaz. O que é isso que tá acontecendo? FPS caindo assim. Não sei que eu gravo a... No mínimo 15, 10. Mas pode tá... Caindo muito. Agora... Vamos lá na minha base. Vou deixar essas coisas lá. Eu pensei que era aquela mochila. Mas não é. Parece que a mochila tá torta, velho. Que doideira. Esse caso... Ah... Esqueci. Não vi algum vídeo ainda de... Não sabe como montar um veículo. Fiz vídeo também de como montar um. Tenho vários vídeos explicando. E se você é novo no canal. Vem lá. Beleza. Não acredito que eu vou ter que arrodear, velho. Um pouco distante de onde eu quero ir. Ainda vai demorar um pouquinho. Deixa eu... Eu ir aqui em avançado. Vou dar uma reduzilha aqui. Pronto. Ver se ele melhora um pouquinho. Eu me lembro que uma vez eu gravei um vídeo. Alguém comentou. Que sempre nesse carro tem algum luto. Um luto bom. Mas eu duvidei né? Porque vi o carro todo quebrado. Um bagaço. então pensei só em pegar ele, mas rapaz, dessa eu não sabia não sabia de jeito nenhum então rapaz, aproveitando, deixa eu voltar ali vamos voltar ali rapidão e o Nintendo tá como? o menino, travando peraí essa já vai ser a foto da tumba vou encostar aqui pronto tirou? pronto, tirou agora vamos embora continuar nossa caminhada então é isso não serve, tem esse sistema de ajuda humanitária agora que foi adicionado o drop, suple, pvp tem também aquele sinalzinho ali com o meu nome um cifrão na verdade ali vende algumas coisas, munição, arma blindagem também pra veículo caso a pessoa queira e é bom né aí vai lá, você precisa de molde de dinheiro você matando zumbi, você farma dinheiro tem exatamente 534 então você matando um zumbi, você vai estar farmando sempre aí quando pronto, tá perto de lá não, vou comprar alguma coisa aí vai lá, tem munição, arma essa eu não me lembro se tem coleta não sei tem um tempinho já que não foi lá eita não, 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 não beleza beleza o freio tá como da moto, tá top foi adicionado algumas áreas militar também duas na verdade eu acho de LV pra LS também foi adicionado o rádio né aí tá tocando já vai escutar uma música certamente não é impressão minha mas não, não, não não, não Legenda Adriana Zanotto 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 E aí Legenda Adriana Zanotto